Estamos assustados com o país em que vivemos. Estamos assustados com a falta de futuro. E estamos assustados com o presente. Eu sou nascida e criada aqui dentro do complexo do Alemão. São 30 anos quase de trabalho social. Amor é o que eu faço. Eu faço isso com muito amor, mas não é o amor que me move. O que me move é a indignação. Você imagina as suas filhas lhe pedindo comida e você não ter. Foi quando eu tomei conhecimento do Betinho, que fazia campanha para arrecadar alimento. Eu digo, está contando com uma pessoa certa. E hoje eu dou minha vida para essa campanha. O Betinho é uma... Ele vive ainda entre nós, né? Eu acho que se não fosse ele, tudo seria pior. 32 milhões de brasileiros efetivamente não têm o que comer. Foi o que mobilizou o Betinho, o Dom Mauro, enfim. E um pequeno grupo de pessoas que viram que isso era absolutamente inaceitável. E foi nesse momento que começou a ter um grande movimento, onde você, na verdade, estava chamando a sociedade, estava chamando as pessoas a fazerem a sua parte. Nós arrecadamos 32 toneladas, 763 quilos e 96 gramas. Bom, o Natal Sem Fome é uma campanha que é absolutamente impressionante. Desde o seu início tem números incríveis. Hoje é uma das maiores, se não a maior mobilização da sociedade civil, vinda de uma entidade de terceiro setor. E é um processo de uma logística, de uma escala, que é impressionante. Gente, é uma nossa festa! Eu abenço a vida. Cada pessoa tem a sua parte no mundo, na criação do mundo. E isso se faz através da consciência e da ação. A consciência sem ação não tem perna. A ação sem consciência é manca. Então as duas têm que estar juntas. E isso está junto em você.